Guarani, São Paulo, Zé Sérgio, bate escanteio na esquerda, Serginho Chulapa, que marcava de tudo quanto era jeito, fez de nuca sobre o Neneca do Guarani, ô louco, veja de novo aí, gol de nuca do Chulapa no Neneca em Campinas, hein? 1 a 0 para o Tricolor, agora o Terto, recebe na direita e faz linda jogada, avança até a linha de fundo e cruza com força, Neneca dá rebote, Pedro, Virgílio Rocha, completa aqui categoria no Rocha, São Paulo 2, Guarani 0 no brinco e o Bugri empata, depois de bonita tabela, aliás diminui, o volante Flamarion é derrubado na área, pênalti, que ziza o filho do pinga, cobra no canto direito de Toinho, dia 10 de janeiro de 77 em Campinas, Guarani que perdeu 1, São Paulo que venceu 2.